Dependência Divina Espero que tenha entendido minha ênfase até este momento de aprender a confiar em Deus mesmo na mais ligeira atividade espiritual. Certamente não é a minha intenção promover uma existência preguiçosa e melancólica. Nossa melhor maneira de agir é prosseguir numa total dependência do Espírito de Deus, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, versículo 28 Esta submissa dependência ao Espírito de Deus é indispensávelmente necessária e ocasionará ao seu Espírito alcançar a unidade e simplicidade com Deus como Ele a criou. Nos capítulos precedentes temos discutido a necessidade de sermos conduzidos pelo Espírito. Vamos continuar deixando as várias práticas que temos reunido em nossas vidas de oração e entrar na simplicidade e unidade de Deus, a cuja imagem fomos originalmente formados. Veja Gênesis capítulo 1, 27 Entrar na união com Deus significa estar inteiramente unido ao seu Santo Espírito. Desta forma temos o único e mesmo Espírito com Ele. Sem qualquer esforço de nossa parte, somos então colocados numa posição para a vontade de Deus trabalhar totalmente dentro de nós. Ou aleluia, pense nisto, quando estamos inteiramente influenciados pelo Espírito de Deus, que é infinitamente ativo, nossas fontes de energia realmente serão mais fortes, mais vibrantes do que qualquer coisa que pudéssemos iniciar dentro de nós mesmos. Renda-se a orientação de sua sabedoria, a sabedoria de Deus. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago 1, 5 Então creia na sabedoria que Deus lhe dá, e você começará a ver seus esforços darem frutos. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, 3 Deus criou-nos originalmente a sua própria imagem e semelhança. Ele soprou dentro de nós aquele sopro de vida. Gênesis 2, versículo 7 Esta vida era para ser simples, pura, íntima e sempre frutífera. Entretanto, Satanás deformou a imagem divina em nosso espírito através do pecado. Agora, através da palavra de Deus, o Espírito Santo revigora, renova e restaura nosso espírito despedaçado. Visto que o Espírito Santo é a imagem expressa de Deus o Pai, É necessário que Ele sozinho trabalhe em nós. Sua imagem não poderia ser formada em nós pelo nosso próprio esforço. É por isso que devemos permanecer quietos na mão do artista. Coloque-se numa posição de quietude para receber de Deus. Já viu alguma vez um pintor ser capaz de produzir uma pintura perfeita enquanto trabalha em cima de uma base instável? Não, tenho certeza que não viu. Assim também, em nossa vida, cada movimento do ego, do nosso eu, produz linhas erradas, interrompendo o trabalho e destruindo o desenho do nosso adorado pintor. Sejamos humildes, permaneça quieto, mova-se somente quando Jesus o fizer. Em Jesus há vida. Veja João 5, 26. E Ele deseja dar vida a toda criatura. O Espírito dentro da igreja é divino. Ele não é negligente, estéreo ou infrutífero. Sua ação é unicamente dependente de Deus que o move e governa. Aqueles que estão na igreja são filhos espirituais que devem também mover-se unicamente pelas sugestões do Espírito. As ações produzidas por um princípio divino são divinas. Porém, ações da criatura humana, com quanto pareçam boas, são todas humanas. Qualquer virtude nelas é apenas por causa da divina graça. Divina graça. Jesus Cristo nos diz que há vida somente nele. Que há vida somente nele. Todos os outros seres humanos têm apenas sua vida emprestada. Jesus deseja conceder esta vida à raça humana. Pela rejeição da vida própria, do eu e supressão de suas práticas, você estará abrindo a porta e dando morada para o mestre. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17. Você deseja que coisas velhas tornem-se novas? Ponha de lado suas próprias práticas, para que as práticas de Deus possam ser as substitutivas. O homem é, por natureza, impaciente e agitado. Ele produz pouco, apesar de parecer ser muito. Jesus censurou Marta, embora o que ela estivesse fazendo tivesse a aparência de bom. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas capítulo 10, versículos 41 e 42. O que Maria escolheu? Calma, tranquilidade e paz. Ela parou de agir para que o Espírito de Cristo agisse nela. Renuncie-se a si mesmo e a todas as suas atividades. Siga Jesus. Você não pode fazer isso sendo apenas encorajado pelo seu próprio Espírito. Paulo diz, Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. 1 Coríntios 6, 17. Davi disse, Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Salmo 73, 28. Quais são as vantagens de estar unida e perto de Deus? Elas são o início de uma união eterna com Deus o Pai. O que satisfaria mais as criaturas do que a presença eterna do Criador? Amém.